De acordo com o secretário de meio ambiente de Pato Branco, Matheus Eduardo Eberliniquetti, a intenção é dar destino correto às lâmpadas, que têm alto potencial poluidor. As lâmpadas, assim como outros produtos eletroeletrônicos, elas trazem componentes na sua composição que são altamente prejudiciais, tanto ao meio ambiente quanto à saúde humana. No caso das lâmpadas, a gente tem algumas lâmpadas que possuem mercúrio, um metal pesado, um metal que traz, além dos prejuízos ambientais, risco para a saúde humana mesmo, porque é um metal que se aloja dentro do nosso organismo. Quem tem lâmpada em casa tem uma semana para se desfazer do material. Nós faremos a ação do dia 10 até o dia 15 de abril, em parceria com a rede Center de Supermercados, em que serão cinco pontos localizados nesses supermercados que estarão disponíveis para a população levar o material, no caso as lâmpadas, e a partir disso, então, a empresa terceirizada faz o recolhimento desses materiais e leva até um aterro sanitário compatível para o recebimento desses materiais. O Descarte Consciente é um projeto da Prefeitura para a lógica reversa, dar destino correto a muitos materiais poluentes.